Como fidelizar clientes de consultoria de alimentos? Aqui é o nosso Maravali Responde, eu estou respondendo hoje a dúvida da Samila. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é fidelização de clientes, tá? Quando a gente pensa em fidelização, nós estamos pensando em recompra, tá? Isso de uma forma geral, não só para a consultoria. Ou seja, a gente conquista o cliente ao ponto de ele nos contratar ou comprar os nossos produtos mais vezes. Voltar para a minha loja, voltar para o meu restaurante, me recontratar como consultor, tá? Para que isso aconteça no universo da consultoria, você precisa primeiro entregar um bom resultado para ele com o primeiro serviço que você realizou. Ele tem que ficar satisfeito com o seu trabalho, com aquilo que ele viu implementado ali, com os resultados que foram alcançados com a sua consultoria. E segundo, você tem que ter mais serviços para oferecer para esse mesmo cliente, tá? Então, vamos supor que você trabalhe com boas práticas e o seu cliente implementou todas as boas práticas no estabelecimento dele, tá tudo certinho. Documentação, capacitação, adequações, tá tudo certo. E agora, que outro serviço que ele pode contratar de você? Você trabalha com redução de desperdício, com ficha técnica, com outros tipos de treinamentos, com controle de estoque, com a parte de vendas, de cardápio, de contratação de funcionários, o que mais você faz como consultor para que esse seu cliente que já te contratou uma vez possa te recontratar, tá? Aí sim a gente consegue trabalhar com fidelização. Se você é um consultor somente de boas práticas, você vai ter que sempre procurar novos clientes. Porque quando você terminar um processo de implantação, o seu serviço ali foi encerrado. Aí você precisa procurar novos clientes para que eles te contratem para esse mesmo serviço. Por isso que eu sempre falo para vocês aqui no Consultora de Alimentos, e os meus alunos da imersão sabem bem disso. Quanto mais serviços você tiver, quanto mais soluções tem para oferecer, mais chance do seu cliente te recontratar e de mais clientes te contratarem mais vezes. E aí a gente consegue trabalhar com fidelização então, tá? Então, defina aí quais serão os seus serviços, como eles podem ajudar os seus clientes para que você possa ter um cliente te recontratando mais vezes e assim você conseguir conquistar a fidelização dele, tá? Espero ter te ajudado, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Te espero no próximo Maiara Vale Responde. Até lá!